Fala galera ligado no canal Cibernético, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu queria debater um tema meio polêmico que na verdade está em falta na internet, né? Que é sobre novos canais de tecnologia surgindo aí no mercado. Bom, eu não vou desanimar vocês nem nada do tipo porque é um mercado muito bom e rentável. Inclusive para quem quiser conferir mais dicas sobre esse assunto é só dar uma olhada no vídeo que está passando aí agora, link na descrição também onde é o especial de 50 mil inscritos desse canal e eu dou 12 dicas para novas pessoas que querem ingressar nesse conteúdo de tecnologia, nesse nicho tech aí, né? Bom, tá certo que o nicho tech ele é bem bagunçado, até o Dudu Rocha fez um vídeo um tempo atrás que está ficando chato, que é um sempre mesmice, sempre a mesma coisa, eu reconheço. Porém, é possível inovar sim, em qualquer nicho é possível. E aqui é mais um bate-papo falando sobre a minha experiência e esse tipo de coisa, né? Bom, cara, eu não quero desanimar vocês, como eu disse, muito pelo contrário porque eu não sei se vocês sabiam, mas o nicho de tecnologia está entre os 5 ou entre os 10 mais rentáveis do YouTube. Isso mesmo, a CPM da maioria dos canais aí são muito altos. Então, se você fala assim, nossa, eu vou fazer pouca visualização, esse tipo de coisa, é aí que você se engana. Porque com menos visualizações, você consegue um resultado muito bom e tirar um dinheirinho interessante. É a CPM que manda, meu amigo. Quanto maior isso daí tiver, mais você vai receber, né? Mais o seu canal vai ser privilegiado, se podemos dizer assim. Em comparação com outros nichos interessantes, que são muito grandes, como o de jogos. O nicho de tecnologia está muito acima dessas nessa parte aí de CPM. Só para vocês terem uma ideia, um comparativo de outro canal que eu tenho, que é mais focado em jogos, coisas antigas desse tipo, a CPM está muito mais abaixo. Cerca de 1,59, às vezes sobe para 2, mas não passa disso. Esse canal aqui já chegou até quase 4 a minha CPM, para vocês terem ideia. Que é uma CPM muito boa. Então, eu espero que sirva de consolo para você não desistir. Agora, outra parte que o pessoal queixa bastante é para você ter os produtos. Isso sim é o mais difícil, né? Para você começar, na verdade, não só canais, qualquer coisa. Você fala, ah, vou começar amanhã. Fica empurrando com a barriga, vai adiando, vai adiando. E no final você nunca começa. Não, cara. Pega e começa com o que você tem. Sei lá, eu tenho um Moto G4, um Moto G5 velho aqui. Começa com ele. Depois você vai melhorando, né? Da sorte que hoje em dia o YouTube é bem mais exigente do que era no passado, né? Mas você não precisa começar mostrando o seu rosto, nem nada do tipo. E não precisa começar também com produtos top de linha, celulares intermediários mais avançados. Não, nada do tipo. E na verdade não precisa começar nem com o celular, né? Nichotec, ele gosta muito de celulares. Eu, particularmente, sou uma pessoa entusiasta. Você sabe, aí que eu sou totalmente maluco por celulares, né? Mas agora eu estou trazendo outros produtos. Notebooks, computadores. Eu até falo lá no vídeo de dicas que você pode trazer, sei lá, tipo, avião de controle remoto, drones, cortador de grama, barbeador elétrico. Tudo que tem tecnologia envolvida, dá para você trazer. Só não vai fazer igual os outros canais aí, que eles mudam totalmente o assunto deles e falam, sei lá, de Whindersson Nunes, beijou não sei quem. Não, cara, aí é embaçado, né? O seu nicho é tecnologia, então fique nele e foque nisso. E só acrescentando o ponto lá onde eu dou dicas naquele vídeo, você pode começar com vídeos de software, né? Você pode fazer conteúdo de jogos para Android. E esse daí, para começar, é muito bom. Você não necessariamente precisa ter um smartphone super parrudo em mãos, né? Você pega algumas informações na internet, monta um roteiro aí também com a sua experiência própria e suas habilidades. Daí você posta que vai começar a dando certo. Quer dizer, o YouTube, ele é uma coisa muito incerta. Isso daí devemos levar em consideração. Lógico que depende muito do esforço de cada pessoa para crescer, para criar conteúdo, mas você tem que se diferenciar. Você não pode ser mais do mesmo. Na verdade, hoje em dia é muito difícil de conseguir inovar, trazer um conteúdo que não existe, porque tudo que você pesquisa tem, tipo, conteúdo de jato, de trem, de carroça. Se bobear, tem até canal disso, né? De fruta. Então, é muito difícil de você criar um canal do zero que ninguém tenha pensado nessa ideia antes. Porém, dentro daquele nicho, você consegue ter a sua particularidade e se destacar. Daí sim, você vai ser diferente dos outros. Você vai começar copiando determinados canais. Eu comecei lá atrás, copiando muito o Tecmundo. Depois o canal Tec surgiu, mas na época a referência era Tecmundo. Então, os meus vídeos eram muito parecidos com ele. Hoje até que são alguns aí, né? Mas eu tenho as minhas particularidades, minhas opiniões, meu carisma. Quer dizer, carisma não, mas... Esse tipo de coisa. Vocês entenderam aí? Outra coisa que eu dou, que eu não falei lá no vídeo de dicas, é pra vocês fazerem vídeos de tutoriais. Sabe uma dica rápida? Você tem que começar ajudando pessoas. Igual o Peter do E-Nerd fala, né? Ele vende aqueles cursos, aquelas coisas lá. Mas isso tem total razão, porque você não é ninguém no começo. Então, se você fazer um tutorial, alguma coisa assim, que ajude as pessoas, tipo, como melhorar o desempenho do seu Android. Como fazer o iPhone gravar com fundo desfocado. Esse tipo de coisa que o pessoal procura bastante, né? Tem que ver se esse determinado conteúdo tem gente pesquisando. E como que você faz pra saber disso? Sei lá, entra em um canal famoso que você se inspira. Vai lá nos vídeos mais populares e vê se o pessoal curtiu, se deu certo. Se eles têm bastante engajamento, tá comentando ou não. Então, essa daí é uma dica de ouro pra você saber, né? Pra ter um rumo inicial pra começar no seu conteúdo. E daí, quanto mais pessoas você ajudar, novas vão vir pelo seu conteúdo, né? O fulano vai pensar assim, nossa, aquele cara me ajudou bastante. Então, eu vou voltar no canal dele. Não se esquece também de responder os comentários. Eu vejo um erro muito grande que o pessoal deixa lá e não responde. Quando você é um canal pequeno, você tem que responder os comentários. Os canais grandes, eles nem conseguem responder de tanto comentário que tem, né? Mas se você for um canal aí médio pra pequeno, é muito interessante você responder pra dar engajamento e pra pessoa ficar feliz, né? O pessoal até comenta assim nos meus vídeos, nossa, você é o único canal que responde os comentários. Eu achei que isso era o básico, né? Achei que os outros canais respondiam. Não, cara, se você não for responder, pelo menos dá um coraçãozinho lá pra pessoa ver que você leu, pra ver que você se importa com ela. Quando você se importa com as pessoas e com as ideias dela, aí elas vão criar um carinho muito grande por você. E falando em você, pegando um ponto que eu também falei lá no outro vídeo, né? Tô pegando muitos pontos que eu falei, só que de outra forma diferente. É que no começo você tem que entender, muitos canais estão errando até hoje, que no começo ninguém vai estar por você. Não, cara, esquece a sua cara aqui. As pessoas estão pelo conteúdo que você entrega. Vocês estão aqui agora não por mim. Algumas talvez sim, alguns familiares, alguns amigos, esse tipo de coisa. Mas a maioria tá pelas dicas que eu vou dar aqui pra vocês, pelo que eu vou mostrar, se eu tenho um produto diferente pra mostrar, se eu vou ajudar a agregar valor no camarote mesmo, né? Então no começo você tem que fazer isso. Não adianta, tipo assim, falar, Ah, qual a minha opinião sobre o Galaxy S22? Sei lá, tá capinho, sei lá. Mas enfim, você não começa com essas opiniões. Tenta pegar um conjunto geral, mais abrangente. Tipo assim, o que o Galaxy S22 tem de bom? É, Galaxy S22 vale a pena? É o melhor celular de todos os tempos? Esse tipo de coisa, né? Nunca use a palavra eu no começo. O que eu achei? O que eu achei de determinada coisa? O que eu achei de determinado produto? Eu quem? Igual o Peter fala. Tô falando aqui igualzinho ele. Mas isso faz muito sentido, cara. Desde o começo eu já tenho essa ideia em mente. Eu falo, poxa, mas eu tô começando aqui e eu não sou ninguém. Não adianta eu ficar falando uma coisa eu. Tipo, uma pessoa totalmente desconhecida. Então você tem que abranger no geral, tipo nós. Mas não vai colocar nós no título também, porque senão vai ficar a mesma coisa. Coloca alguma coisa assim, é... Que vai atingir diretamente o telespectador. Esse daqui é o melhor celular pra você. Da pessoa que tá lendo, ela vai se sentir única e especial, né? Bom, eu aviso vocês que é totalmente possível crescer um canal de tecnologia. Porém, você tem que entender, outra coisa importante, que esse nicho é muito mais difícil de crescer do que os outros. Sei lá, se você abrir um canal aí de vlog, de moto, de palhaçada, é muito mais fácil. Mas é muito, mas é muito, mas é muito fácil mesmo. Você faz o pessoal dar risada. Você faz besteira, é fácil, né? Qualquer coisa aí, você cresce assim em um piscar de olhos, né? Mas canais que são mais sérios, mais de produtos, ou ensinando alguma coisa aí. Cara, esses canais de médicos, de professor, vê o tanto de inscritos que eles têm. Era pra eles terem muito, mas muito, mas muito, mas muito, mas muito. Mas por que que não cresce? Porque o brasileiro gosta de ver tontice, né? Ele não vai gostar de ver uma coisa séria. Você pode até tentar fazer uma palhaçada aí nos seus vídeos e tal. Que não é muito recomendado, né? O público alvo geralmente não gosta muito, né? Mas com o tempo é totalmente possível de você crescer. Aí muitos falam assim, poxa, mas aí eu vou ter que ficar antenado nas notícias de tecnologia? Vou ter que trazer lançamentos? Vou ter que estar no hype? Sim e não. Você não precisa trazer os lançamentos, como eu disse, né? Você pode começar com produtos antigos, que também tem um nicho aí, tipo, Moto G8, ainda vale a pena em 2022? O Galaxy S22 ainda entrega uma coisa interessante? Né? Esse tipo de coisa. Mas você tem que estar antenado, sim, no seu nicho de tecnologia. Sempre lendo notícias, né? Não necessariamente, mas é muito bom que você esteja. Porque isso daí vai te dar uma grande vantagem perante outros canais. Vamos pegar, por exemplo, o Becker. O Bitec, ele tá sempre antenado, mas sempre antenado mesmo, trazendo qualquer tipo de notícia. Starlink, lançamentos de produtos, sei lá, cortador de grama, ele pega e lê uma notícia. Percebem que esse tipo de vídeo aí, ele não traz o produto, ele não tá com o produto em mãos, né? Ele vai meio que apresentar uma notícia, dando argumentos plausíveis. O que que ele acha? O que que ele acha do 5G? Por que que o 5G vai revolucionar? Vocês entendem que tecnologia é um mercado muito abrangente? Tipo, NASA lança novo telescópio. Dá até pra falar, sei lá, o do buraco negro. Primeira foto do buraco negro. Tem vida fora da Terra, em Marte, esse tipo de coisa ali. Isso daí é um mundo muito abrangente. E você consegue ter diversas e diversas possibilidades. E no início você não precisa filmar o seu rosto. Como eu disse, dá pra pegar algumas imagens na internet, alguns trailers, toma muito cuidado com direitos autorais, como eu sempre falo, né? Mas você consegue fazer uma improvisação de uma forma aí que não vai ser prejudicado. Enfim, é interessante isso. E dá pra você crescer assim, lógico, você vai ter que ter muita força de vontade. Como eu disse, esse canal aqui, se fosse de besteira, ele estaria muito maior. Muito maior mesmo, passando de 100 em 200k. Eu não tenho a menor dúvida disso, né? Mas como é de tecnologia, então tá desse jeito. Mas eu tô muito feliz e também o... Como eu disse, menos é mais, né? Você não precisa ter tantas visualizações assim. Eu sei que o CPM do Brasil é uma porcaria, né? Não tem nem comparação com os Estados Unidos. Se você viver de AdSense hoje, cara, é muito difícil. No Brasil, nos Estados Unidos, qualquer canal merreca já consegue viver numa boa, né? Então tem essa desvantagem. Porém, vocês têm que entender que vocês estão em um nicho muito bom. Outros nichos bons aí é de finanças, academia, suplementos, vídeo de comidas, né? Enfim, eu não vou saber ao certo, mas se pesquisar, tem muitos. O vídeo de hoje foi esse, então. Não esquece de se inscrever. Se possível, comentar. Aquele forte abraço de sempre. Aqui são três dias novos ou mais por semana do mundo da tecnologia no geral. Então já encosta. Forte abraço, valeu e fui!